Paulo Miller já divide a tela comigo, vai atualizar essas informações por conta da Polícia Civil que foi cedo para as ruas, né, para cumprir os mandatos que eu disse há pouco. Paulo, o resultado foi positivo, não foi? O que a Polícia foi buscar efetivamente dentro das comunidades? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Isso mesmo, essa operação começou hoje pela manhã, foram mais de 40 policiais civis envolvidos lá na Ponta do Leal, que é uma comunidade conhecida por ser um reduto de pescadores. A gente está aqui na DEI, que a gente convidou o doutor Anselmo, um delegado que também participou dessa operação. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre esse problema lá na Ponta do Leal, o que estava acontecendo lá? Boa tarde. Boa tarde. Se trata na realidade de uma pequena comunidade e que vem tendo denúncias, informações sobre a atuação de tráfico de drogas naquele local e por conta disso a Polícia Civil, através aqui da DENARC e da DEI, que implementou mais um trabalho, mais uma operação, uma investigação sendo iniciada exatamente para combater essa venda de drogas que vem acontecendo ali no local. O que a gente procura ressaltar, principalmente para os mais jovens que estão envolvidos nesse tipo de mercado, é de que o tráfico não é a única opção. Existem outras situações que, enfim, eles devem procurar, porque os resultados têm sido exatamente desses jovens ou sendo presos ou acabando feridos ou mortos em confronto com a polícia. Não é o futuro que se quer para essa juventude. Justamente a Polícia Civil foi na comunidade lá na Ponta do Leal, então também está com a gente aqui a doutora Eliane, que participou dessa operação. Doutora, qual é o resultado efetivo que hoje vocês tiveram com essa operação lá na comunidade? Boa tarde. Boa tarde. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão da investigação que foi feita toda pela DENARC, contou com o apoio de todos os policiais aqui da DEIC e nós conseguimos localizar uma quantidade de drogas, de diversos tipos de drogas e foi feita também a apreensão de um adolescente. Essa operação lá, a gente estava até conversando antes de entrar no ar, não é um problema muito grave o que acontece lá, é mais uma questão de prevenção para que essa comunidade não se transforme em outras favelas, a exemplo da favela do Ciri, como a gente tem esse problema emblemático no norte da ilha. Sim, inclusive a própria comunidade estava se incomodando com essa situação, então a DEIC resolveu agir e já nessa investigação para prevenir que essa situação se agrave. Esse trabalho de acompanhamento a partir de agora continua? Isso, a investigação continua. Obrigado pelas informações, doutora Eliane e doutor Anselme, mas não teve só essa operação não, Polito, porque hoje pela manhã, lá na comunidade do Maloca, a polícia também foi lá para tentar localizar um adolescente que estava envolvido numa tentativa de homicídio em abril do ano passado. Esse adolescente de 17 anos foi localizado, ele foi apreendido então, uma operação da Central de Investigação do Continente junto com a 6ª Delegacia de Polícia. Essa tentativa de homicídio foi contra um proprietário de uma casa que tinha um terreno lá que dava acesso pela Ivo Silveira e de acordo com a investigação, apontavam que esse pessoal queria usar esse terreno para fuga da polícia. Esse adolescente então foi preso e o comparsa dele já havia sido preso também em abril de 2017. Então são duas apreensões e operações nessa manhã em Florianópolis que resultaram aí nessas informações que a gente acabou de repassar. E aí